Na terra onde tem o sol nascendo primeiro e ele presente o ano todo, não falta espaço, também não faltam condições para se trabalhar com a energia solar. Por isso, tem até evento, o Roadshow Solar marcou o mês de agosto aqui, inclusive com o apoio da Cicitec. Esse é claro, o assunto para o Cidade Conectada. E esse apoio está sendo em forma de caminhão, mas o que está sendo realizado lá dentro? Como é que isso tudo acontece? O professor Eulê Macedo, do Centro de Energias Alternativas e Renováveis da UFPB, vai falar com a gente um pouquinho mais sobre esse apoio. O que essa carreta da Huawei está fazendo nessa parceria com o CEAR, da UFPB e também CESTEC, bem aqui, pertinho do busto de Itamandarém, João Pessoa? Na realidade, nós tentamos fazer com que essa carreta que está circulando em várias cidades do Brasil, mais de 70 cidades, a gente conseguiu trazer e atrair esse evento para a cidade de João Pessoa, justamente com o objetivo de desmistificar o uso da energia solar e também permitir a capacitação de profissionais e de pessoas que já atuem na área da eletricidade e que desejem migrar também para o trabalho na área de energia solar. O evento, ele contempla tanto a questão de cursos, quanto também a questão de demonstração da tecnologia, especialmente da Huawei, que é uma líder mundial na área de geração também de equipamentos para geração de energia. E nós conseguimos trazer isso aqui para servir também de demonstração para a nossa sociedade pessoense. Mas para que tudo isso aqui dê certo, tem parceria também na área, né? Isso. Esse evento, o Roadshow Solar, ele é uma iniciativa da Associação Brasileira de Geração Distribuída em parceria com grandes empresas, feita a Huawei e outras do setor energético, e que permite justamente fazer com que haja essa disseminação do conhecimento relacionado à energia solar em diversas cidades. Aqui, no caso da cidade de João Pessoa, a parceria entre o CEA e o UFPB foi inicialmente com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, em nome da professora Margareth Diniz, que permitiu ajudar e viabilizar toda a infraestrutura necessária para poder a realização desse evento. Ou seja, a utilização do espaço público, segurança, e diversas outras necessidades, vamos dizer assim, que foram feitas para poder justamente, o evento estar acontecendo com tanto sucesso. A gente vai ver como é que está lá dentro. E agora, na parte de dentro do caminhão, a gente vai mostrar um pouquinho, né, com o professor Euler Macedo, como é que está sendo essa parte de dentro. O que é que foi organizado aqui dentro? Eu já vi que tem inversores aqui atrás. Vamos mostrar para o pessoal de casa. Sim, aqui é uma representação de uma parte muito importante de uma residência, que é justamente a cozinha. Aqui nós temos alguns equipamentos que são utilizados, vamos dizer, em qualquer residência, como máquina de lavar roupa, geladeira, máquina de lavar louça, micro-ondas. Mas também temos um equipamento muito importante e aí sim a inovação, que é justamente esses dois. Tanto o inversor de energia solar, que é quem faz a conversão da energia gerada pelos painéis para a energia elétrica, que a gente precisa para alimentar todos esses equipamentos, quanto também um sistema de armazenamento de energia. Isso aqui é um grande sistema de bateria, que você gera a energia durante o dia e armazena para utilizar, por exemplo, no período noturno. Então, essa é uma tendência mundial. E aqui nós trouxemos, juntamente com a Huawei e com a Associação Brasileira de Geração Distribuída, um sistema que permite, como dizer, o usuário comum ter conhecimento das mais recentes e importantes tecnologias na área da energia solar. E não só fica na teoria não, viu? Fica na prática também. Eu nem vou trazer mais para cá a imagem que o pessoal já está mostrando para a gente aqui. Geladeira. Aqui também tem alguns equipamentos ligados na energia. Tudo funcionando. Tem televisor aqui do outro lado também. Tudo funcionando para mostrar que na prática funciona também. Isso. Esse caminhão, ele, na parte do teto dele, existem 18 painéis solares que permitem a geração e, consequentemente, o abastecimento energético desses equipamentos que vocês estão vendo. E olha só, vou provar que eu não estou de balela não. Estou realmente no caminhão. Mostra um pouquinho para a cadeira de mel, pessoal. Aqui, ó. Essa praia de Cabo Branco, esse é mesmo o caminhão. Essa é a vista daqui que a gente tem do caminhão. E esse não é o único ambiente. A gente vai rodar mais um pouquinho para mostrar para vocês o que esse caminhão é capaz. É que esse espaço conta também com capacitação aqui em João Pessoa e mais de 100 cidades esse caminhão está passando. Aqui é uma sala de aula também montada dentro do caminhão. Vou pedir licença passar por aqui, ó. Falar com o professor Lucas Raso, instrutor desse curso. Que vai falar sobre esses conhecimentos voltados para a produção de energia fotovoltaica. Professor, como é que foi pensado esse momento? São várias cidades brasileiras que vão receber, assim como João Pessoa, esse tipo de conhecimento bem específico, né? Isso, correto. A unidade móvel da Voa, ela está percorrendo o Brasil todo. E ela parou aqui em João Pessoa ontem. Ela vai ficar três dias aqui. Nós vamos ficar fazendo curso de capacitação para profissionais da área. E para quem queira conhecer, para quem é curioso, pode se inscrever no curso. Esses três dias já estão lotados. Mas quem sabe com mais interesse de pessoas, a unidade móvel não volte para cá após. Afinal, ela vai subir ainda para o norte, mas depois vai descer também. Então, se inscreva você também. E o que os alunos que estão aqui, eles conseguem aprender nesse curso, nesse momento de capacitação? E é tudo grátis. É bom sempre ressaltar. É, é gratuito. Você que quer conhecer um pouco de energia solar, você já trabalha com elétrica. A gente vai aprender aqui os fundamentos da energia solar. Vamos falar um pouco sobre os equipamentos. Que são as placas solares, os montos fotovoltaicos, os inversores, as baterias, os sistemas de armazenamento de energia. A gente vai aprender aqui a fazer um dimensionamento de um sistema fotovoltaico com grid. E vai falar um pouco sobre o portfólio da Huawei. E aí deu para perceber que essa cidade aqui, onde o Sol nasce primeiro, João Pessoa, é uma cidade que tem uma certa vocação para a energia solar, né? Aqui o calor... Estão sendo instaladas muitas usinas aqui de grande porte. Aqui a gente tem uma capacidade imensa. Eu acho que a vocação desse estado é a energia solar. Está dando muito certo e tem tudo para crescer muito ainda. O que você espera a partir desse momento que você está trazendo esse dimensionamento, essas informações? Pode até vir mais para aqui para a gente conversar. Esse é um dos painéis que vocês têm para as aulas. Lá em cima, para abastecer tudo isso aqui, tem painéis fotovoltaicos. E informação para quem está chegando aqui e tem essa oportunidade de estar frente a frente com profissionais como o senhor. O que o senhor espera a partir desse momento que esse conhecimento é passado para essas pessoas? Quem tem essa curiosidade de saber como é que funciona a energia que vem do Sol? Olha, o principal equipamento é esse aqui, né? A placa solar que a Ryzen nos forneceu. Aqui em cima do ônibus tem uma celeira de 13 painéis fotovoltaicos, desse aqui. Eles estão conectados em inversores desse tipo, são quatro. E as cargas, a geladeira, tudo para simular uma casa está sendo distribuído nesses equipamentos. E o que o senhor espera a partir desse momento que o senhor está passando conhecimento para essas pessoas? O que o senhor espera desse momento? Tem muito trabalho, precisando de muita mão de obra. Tem o curso do CEAR, da UFPB, que ensina engenharia de energias renováveis, engenharia elétrica. Vale a pena estudar essa área. Vai surgir muita oportunidade para muitas pessoas. E esse curso vai seguir Brasil adentro. Vai seguir Brasil adentro. Com esse evento de capacitação, cerca de 40 pessoas foram beneficiadas de maneira direta. E a gente, claro, fica na torcida para que várias outras também tenham acesso a esse conhecimento em nome da sustentabilidade. Cidade Conectada termina por aqui. A você, obrigado demais pela honra da audiência. Segue a gente aqui nas redes sociais, em arroba tvcidadejp. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho